Música Terminou há pouco a reunião das editorias que discutiram o que será destaque nesta semana. Nós vamos começar pela política, que vem aí com uma semana um pouco mais tranquila, já que o texto da reforma política está em fase final de elaboração. Mário, já que a semana é um pouco mais tranquila, o que a gente pode esperar da política? Miriam, essa semana, por conta das festividades de São João, o quórum vai ser menor, tanto na Câmara quanto no Senado. A expectativa é que, por exemplo, na Câmara seja votado só o projeto que acaba com a desoneração da Folha. E isso é uma medida importante do governo dentro do pacote de ajuste fiscal. E no Senado, a expectativa é que não aconteça nada, justamente por conta da bancada de senadores, do Nordeste, que vão estar todos concentrados nas festividades de São João. E ainda tem uma questão importante, que é da Operação Lava Jato, com a prisão da cúpula da Odebrecht. Essa semana, o Marcelo Odebrecht, presidente da empresa, deve prestar depoimento em Curitiba. E vai ser também uma questão muito sensível na política, porque pode respingar, especialmente no primeiro escalão do governo da Dilma Rousseff. Então, o jeito é esperar, né, Mário? É esperar, mas São João, Lava Jato e desoneração. Essas três coisas que vão movimentar a semana. Vamos ver como é que vai estar a economia, porque, ao contrário da calmaria da política, a economia promete muita movimentação, né não, Sheila? É, a gente tem uma semana agitada. Estamos chegando aí na metade do ano, praticamente, né? Junho já está no final. Então, assim, temos uma semana de divulgação de indicadores importantes. A principal, o principal deles é o relatório trimestral de inflação. É um relatório divulgado a cada três meses pelo Banco Central, que lhe dá um cenário, um panorama do como ele está vendo a economia e, melhor, as perspectivas para crescimento e inflação. Isso é importante por quê? Porque isso é um balizador de taxa de juros, a Selic é a taxa referência para o mercado. Então, você vai ter uma ideia de como é que está para 2015 e, principalmente, quais são as perspectivas para 2016. Além disso, a gente tem no Congresso medidas do pacote de ajuste fiscal, que também são importantes. Tem o projeto que trata da redução dos incentivos fiscais que foram concedidos nos últimos anos para os setores produtivos. Isso é uma coisa importante porque atinge custos de empresas num momento de recessão, de retração econômica. Ao longo da semana, tem ainda vários indicadores que vão ser divulgados pelo Banco Central, IBGE, que tratam de crédito, da situação das contas públicas. Ou seja, tem muita informação econômica para você aqui no Fato Online. Não deixe de acompanhar a gente, viu? Boa sorte, Elinha. Vamos agora saber o que será destaque em Brasília esta semana. Clóvis, o que vem por aí, então? Olha, essa semana começa a semana do novo chefe da Casa Civil. Ele vem com promessas de mudança. Primeiro porque ele disse que não vai agir muito como articulador político. Acho difícil. Ele vai ter que trabalhar como articulador político. Ele vai ter que negociar, por exemplo, com a Câmara Legislativa, alguns projetos que ainda estão parados. Nós temos também a CPI dos Transportes, que pretende ouvir o ex-presidente da Comissão de Transportes, na época do governador Agnello, e que, segundo a presidente da Câmara, Celina Leão, ele teria fugido do Brasil para não depor. Então, essa será uma semana, além de outras matérias mais interessantes, que eu acho que são aquelas matérias que fazem parte da surpresa que a gente sempre guarda para ir mostrando ao longo da semana. Algumas já estão sendo produzidas, outras a gente vai começar a produzir agora e, com certeza, a gente terá boas novidades para quem ficar ligado no Fato Online. Fechamos, então, com o esporte, aqui com o Vinícius. E, pelo visto, o esporte vai para o tapetão essa semana, é isso? Pois é, essa semana o jogo vai ser jogado no Congresso, porque temos duas definições importantes. A primeira delas, provavelmente, na terça-feira, mais tardar, na quarta. O relator da CPI das dívidas dos clubes vai tentar apresentar o relatório. A reunião já foi adiada três vezes, porque os clubes não querem a fórmula que foi proposta pelo Palácio do Planalto. Eles querem pagamentos em suaves, prestações e nenhuma responsabilidade para os dirigentes. E, na quarta-feira, deve ser instalada a CPI do futebol, proposta pelo deputado Romário, desculpe, pelo senador Romário. Então, essa CPI deve ser instalada na quarta-feira, falta definição de alguns membros. Mas nós já adiantamos que a situação da CBF na CPI não vai ser muito fácil, porque os próprios representantes da bancada da bola têm muitas dúvidas em relação à lisura dos processos que a CBF adotou nos últimos anos. Então, não vai ser mais aquela bancada da bola que defendia a CBF incondicionalmente em todas as circunstâncias. São dois assuntos que prometem muita discussão. Agora, é claro que o jogo não é jogado só nos tapetes, no tapetão do Congresso. Nós continuamos acompanhando a Copa América. O Brasil está aí nas quartas de final, joga no sábado, buscando aí uma vaga contra o Paraguai para as semifinais da Copa América. E o Campeonato Brasileiro, que a cada rodada fica mais emocionante. Ok, então, muito obrigada e boa semana. Então, Denise, até mais. Bom, e a gente vai ficando por aqui. Você não perde nada em conferir todos os detalhes aqui no Fato Online. Até mais.